Instrumento capaz de caçar uma decisão judicial ou ato administrativo que tenha violado a competência ou autoridade de decisões do STF e do STJ. Essa é a reclamação constitucional prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Diante da violação de competência e não observância das decisões, ou do STF ou do STJ, a parte prejudicada pode ajuizar uma reclamação constitucional nos tribunais. De acordo com o Código de Processo Civil, o uso da reclamação constitucional é cabível em quatro situações. A primeira é por violação de competência do tribunal. A reclamação pode ser usada para casos em que um juiz ou tribunal processa e julga a demanda sem ter competência. A segunda hipótese é para garantir a autoridade das decisões dos tribunais. Aqui é preciso distinguir a reclamação da mera execução do julgado. A gente tem que pensar a reclamação como um instituto em que a gente tem um descumprimento de uma decisão judicial por uma outra decisão judicial. Então, se caso eu tenha um processo em que existe uma decisão judicial que não está sendo observada pelo poder público ou pela autoridade administrativa, isso não ensejaria a utilização de uma reclamação, mas sim de um peticionamento nos próprios autos do processo em que a gente verifica que a decisão ou não está sendo cumprida, ou seja, ela foi ignorada, ou ela não está sendo observada da forma como foi determinada a condenação ou a obrigação de fazer. E o próprio juízo da causa, ele vai tomar providências, medidas coercitivas para que essa decisão seja cumprida. Mas isso é com o juízo da causa e não via reclamação. Como terceira hipótese, o instrumento pode ser usado para garantir decisão do STF em controle concentrado, onde a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, entra em ação. Quando a gente fala de ADI, nós estamos falando de controle concentrado de constitucionalidade. E a característica do controle concentrado é a eficácia é herdar homens. Então, ao resultado de uma ADI que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma, esse padrão fixado pelo Supremo, ele é obrigatório para todo o Brasil. Então, é muito comum a apresentação de reclamação no Supremo Tribunal Federal afirmando que determinada decisão judicial não atendeu a esse padrão decisório. A legitimidade para a reclamação é maior do que a legitimidade para agir oriunda do processo de conhecimento, porque você vai demonstrar ao tribunal a legitimidade por ter sido atingido em razão de não atender aquele padrão decisório oriundo do tribunal. Como quarta hipótese, temos a reclamação constitucional como forma de garantir a observância de súmula vinculante de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas e de incidente de assunção de competência. Ah, e não cabe reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado e contra ato legislativo. Legenda Adriana Zanotto